Alô, Smoking Drives, fala por favor que eu não quero ter fila no banheiro Não, a página é Bia Mijona Bia Mijona, Bia Mijona, Bia Mijona Bia Mijona, Bia Mijona Bia Mijona, Bia Mijona E aí, rapaziada, ó, será? Não, acho que não, será? Será que tá bom? Não sei, firmeza? Yo, bagagem seguinte, dia 18 agora de dezembro, a gente vai tá fazendo um churras lá no autódromo de Interlagos Essa minha cara de mendigo tá foda, eu tô indo comprar um prestobarba no bagulho pra fazer a barba Falando em fazer a barba, tem que mandar um salve lá pro canto da arte, faz uma cota que eu não mando salve pros caras de lá Nem apareço por lá, eu tenho que aparecer lá pra dar um salve Um salve aí pro Danilo, pra todo mundo, firmeza Dia 18, churrasco no autódromo de Interlagos, da Smoke Drives Vai ter stand da Smoke, vai ter um stand da Trovão Baterias O que mais tem de bom? Nesse vídeo aí, já vou aproveitar, vou colocar a primeira Smoke Party, que é a festa da Tata Amiga, sua louca! Fala pra nós como é que tá seu aniversário Você sabe que você tá aparecendo na primeira edição da Smoke Party, né? Sério? Ae, a primeira edição da Smoke Party é minha De aqui pra frente vai ser só a menor, essa festinha Númer 1 Númer 1, a melhor de todas Detalhe, 18 anos, pode ser presa Nossa, você não sabe desde que agora eu não fiz Sério? Depois eu quero ver Mano, quase chorei Não sei se é comigo, não, 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 eu quero casa comigo Vamos dar um abraço Casa comigo, meu amigo Gente, fiquem de olho na Smoke Drivers, vai ter muita festinha da hora agora com a gente A festinha tá top Não, mas a primeira é de quem? A primeira é da Tamires, 18 anos, agora nós pode ser preso Só velocidade E é isso, é nóis É só o que que eu não ouvi? Velocidade Ah, Marginal, pega nóis Ah, pega nóis, que eu quero ver Pega nada, menino Essa câmerazinha não é muito bonita Ah, é muito legal Ah, é muito legal Um pedaço Um beijo o quê? Um beijo aqui, Lu É o quê? Mas é tão bonitinho, cada um Olha a minha cara, gente Ela foi soltar um pipa Cortou quatro Quatro e vinte Cortou quatro e vinte Adorei Ó, ó, a gente vai tolar no pão Ó, ó É nóis Esse aqui é o pipi Eu não parasse bem na hora Aqui chorando, chorando, sofrendo Aos pratos com os andantes de você Au, au, o meu cachorro late Au, au, é foda E eu aqui chorando, chorando, sofrendo Acidente Esquentou, esquentou Entendeu como é que funciona Tem um tempinho de espera Pra esquentar a nave No bagulho Mas três horinhas esquenta rapidinho Mas tá indo ali, no bagulho Eu vou comprar uma gilete Fiz a barba, cara de mendigo Vou ver o que eu faço Calmo morreu aqui, tem que dar treco Mas é zica, caralho O que a gente pode favorecer aí é a família smoke drives Mas já ajuda, né? Mas você pega dez aqui, dez ali, dez ali Você vai ver É assim, esse é nave aqui A gente tem esse é nave Pequeninha do Will Chavoso demais Ele tá acho que dando um trampo agora Se você ainda não tem um adesivo Eu vou deixar aí na descrição Como é que você consegue um adesivo, tá ligado? Eu vou tá lá no dia dezoito Vai ter estangezinho Vai ter distribuição Vai ter sorteio Vai ter camisa Vai ter churrasco Vai ter Vai ter A gente vai vender as baterias também Lá com a Platon Baterias Vai ser bacana pra caralho Então cola dia dezoito No bagulho Pra nós fazer um barulho Essa hornet tem aqui do mano Do brother nosso aqui do prédio Que é a motinha do meu irmão Tá limpinha Ele veio Chegou de Imbu ontem Mais louco que o Batman Mais louco que o Fricard Essa moto é do brother Fazer um videozinho com ela Dando um rolezinho Que a bichinha é chave, hein, mano? Aqui também tem o MT-03 Muito louco Mas não tá aqui Até no alemãozinho Parece o Brian Entrando em goma Não repara na bagunça Do bagulho Com a minha goma Já recebe pela minha hiena E a minha neguinha Minha hiena E a minha neguinha Né, hiena? Minha neguinha O que vocês fizeram? Estão prontados Pra eles estarem nessa felicidade Né? Com barbinha feita no bagulho, né? Pra ficar comendo os caras De mendigo Mais cara De latino Boga louco Uma hora que funciona O Palão Uma hora que funciona O Palão não funciona Me ajuda aqui Faz o suave aqui Chega aí Tá firmão? Suave? Chega aí Chega aí Segura aqui a câmera Pra mim Se apresenta aí Pra câmera Fala seu nome Oi Sou João Vitor Da onde? Aqui mesmo Daqui mesmo? Assim? É, aí mesmo Convocados aí Pra primeira Corote League Olha o fogadão Bonitão Cheira a rola Os primeiros convocados aí Pra Corote League São Eu Guizão Guizão Guilherme Oliveira Catrinha Alves Que é chato Pra porra Ricardo Cavalcante Cristian Oliveira Do canal Esqueci o nome do canal dele Caraca O nome do canal do Brody Esqueci meu Vou pôr na descrição É o Christian Que acha que joga muito E o Tchazinha Que aposta no racha Que é o Tchazinha Tchazinha Posta no racha Tchazinha Que aposta racha Tchazinha Doida Cara de velho Lúco Passar meu ovo Enfim Guilherme Oliveira Catrinha Alves Ricardo Cavalcante Tiago Moschini Cristian Oliveira A gente vai fazer um campeonatinho Vamos ver quem chapa mais Quem chapa menos Quem ganha mais Quem ganha menos Quem joga mais Quem joga menos E é isso Rapaziade Não tinha O DVD Vamos fazer Gravar o casamento do Luciano O casamento do Luciano Foi muito bom Luciano da Smoke O Paleiro Nato Foi uma satisfação imensa Estar lá Mais ainda Poder estar gravando E Fazendo a edição De tudo isso Deu trabalho Uma semana editando o vídeo Agora estou dois dias Procurando a mídia E Luciano Deu trabalho Luciano Mas foi gostoso Foi prazeroso Pra caramba Foi prazeroso Pra caramba E é isso Espero que você curta Esse é o vídeo Que era a Smoke Drive De coração pra você E a Bia E a gente Tipou pra caramba Ela é ansiosa Pra ver o vídeo Eu tô até com medo De não superar as expectativas Dela Mano Preciso comprar um suporte Pra pôr a câmera É verdade Salve galera Segunda temporada Dia 3 de dezembro Casamento do nosso brother Luciano Geralmente é eu que estou lá no carro dele Gravando sempre uma novidade Já apareceu de aspirado Já apareceu de turbo E hoje ele aparece o que? Hoje o cara aparece casando Maluco é inovação Fala aí Luciano Como que está o coração pro dia? Rapaz estamos aí Impreensivos aí Foi uma surpresa pra mim E pra minha esposa Que já está junto aí Há algum tempo E fazendo vários eventos aí De casamento aí E o padre foi Deu um checkmate Falou que Pô Você faz tanto casamento Que leva tanta noiva No seu carro E o seu E a sua noiva Como é que fica? Ele falou né Foi verdade Aí você não teve o que fazer né Aí ficou naquela Simuca de bico Aí não tem o que fazer O caso ou o caso O caso ou o caso Alcântica de bico E eu tô piscando, tá gravando, salve galera, segunda temporada do bagulho é o seguinte, tô falando rápido porque nós tá a milhão, casamento do Brother Luciano aí dia 3 de dezembro, parabéns e eu vou explicar pra vocês, quando a gente casa, quando a gente faz festa é assim ó, é poucas, não é que é pouca ignorância, na escola pra igreja não é ignorância mesmo, e hoje a gente desejando muita felicidade, muito amor e muita paz pro nosso Brother Luciano, que sempre liberou o carro aí pra gente fazer os vídeos. Aqui a gente precisa falar mais baixo, porque a gente tá entrando na igreja, entendeu? E é isso galera, vocês vão continuar vendo aí a segunda parte, segunda temporada, eu e o tio Cella aqui. E com quem deve na igreja. Na igreja, a gente tá em todo lugar. A gente tá em todo lugar, a gente é cachorro. E assim a Smoking Drive nasceu, até que a morte nos separe. Chama! E assim a Smoking Drive nasceu. E essa porra! Vai, buzinha! A gente precisa apertar essa porra com raiva! Eu vou pintar com raiva! Esse cara tem problema. É isso rapaziada, vocês acabaram de conferir o segundo episódio da Smoking Drive, segunda temporada. E se você quer conferir aí, se você quer conferir o Smoking Drive da Tata completa, eu vou estar deixando no canal também, eu vou estar postando, só não vou postar o casamento ainda. Só não vou postar o casamento ainda, porque eu tenho que esperar a Luciana assistir. O vídeo, assim que ele assistir, eu posto aí no canal. Obrigado! Se você gostou, deixa seu like. Não custa nada deixar seu like aí, eu faço isso porque todo mundo faz tanto costume. Maria vai casota! Então foda-se! Deixa seu like, compartilha aí com o amiguinho, com a amiguinha, com o titio, com a titia, com a vovó, com a mamãe, com o papai, com o priminho, com a priminha, com o cachorro, com o gatinho, com o ratinho, com a galinha. E tamo junto. A neguinha tá morrendo de ciúmes aqui, tipo, ele leva. Se você quer assistir tudo completo, não deixe de acompanhar o canal. Obrigado aí pra todo mundo que me acompanha, porque vocês são maravilhosos. Não são, filha? Não é que eles são maravilhosos? Não, sem beijo, porra. Yo! Tchau! Tchau!